E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje mais um fashion haul que eu amo né e eu sei que vocês também gostam, eu trago todo mês várias novidades lá da Urbani que provam no corpo junto com vocês e temos cupom de desconto pra vocês aproveitarem que é o cupom Isabela que dá 20% de desconto e todos os links das peças eu deixo aqui no box de inscrições então se você já gostar de alguma peça que eu vou mostrar aqui no vídeo, aproveita, já vai lá, já compra usa o nosso cupom pra aproveitar o descontinho vão comentando aqui o que vocês estão achando das peças e claro, se inscreve no canal pra não perder mais nada e é isso, bora começar Bom gente, como sempre eles são muito fofos e mandam uma cartelinha de adesivo eu adoro, eu colo no meu planner, eu achei muito fofos os adesivos dessa cartela pra começar, eu quero mostrar um acessório eu escolhi um colarzinho, que é a minha cara, o tipo de acessório que eu amo e lá tem acessórios, então pra quem não sabe, na Urbani que tem acessórios, bijus, tem óculos tem acessório pra celular, tipo capinha de celular, tem boné, então assim, tem muita coisa por lá vale a pena entrar no site pra dar uma olhada e aí eu escolhi esse daqui, que é um colarzinho e ele é prateado, né, que é o tom de acessório que eu mais gosto que eu acho que mais assim, combina com o meu estilo a correntinha é super brilhosinha, ó é um prateado bem bonitinho, fininho e o pingente bem bonito tem umas pedrinhas, uns brilhinhos coladinhos bem jeitinho, não veio nenhum faltando e o colar, ele é vazadinho, né e o vazado dele é bem bonitinho então eu gostei bastante da qualidade e tinha o dourado também, hein então se você gosta também de acessórios dourados, também tem lá inclusive aproveita e comenta aqui o que você prefere, acessório prata ou dourado eu prefiro os prateados, mas eu também uso dourado então comenta aqui qual você gosta mais pra eu saber eu pedi o mesmo modelo de calça só que em duas cores diferentes sim, porque eu amei muito o modelo quando eu vi assim, a foto na modelo do site, sabe? então eu acabei pedindo, por que não? a preta e a branca gente, agora pro outono e inverno essa calça é perfeita ela tem um tecido muito gostoso ela não é moletom ela é mais grossa olha só, tá estourando um pouco mas dá pra vocês verem bem o tecido, né? é como se fosse uma camurça, né? então assim, ela é bem gostosa e ela é grossinha, sabe? esquenta já usei num evento, mas eu usei a branca a preta, ó ela tem esse daqui uma tagzinha colada aqui na cintura tem elástico e a preta ela veio, eu não sei se ela veio com o corte errado ou se é da cor mesmo porque assim, é a mesma peça só duas cores diferentes só que a preta ela não ficou curta mas ela ficou, tipo assim no limite, sabe? do limite que eu acho bonito, assim então ela ficou, tipo, bem certinha ali na canela, sabe? a branca ficou mais compridinha, sabe? que você coloca o calçado no caso eu tava de tênis e ainda ficou por cima, assim, do tênis ela é um pouco mais comprida não sei porquê e aqui na frente ela também não tem a tag que a preta tem então, assim, mesmo sendo o mesmo modelo de uma cor pra outra tem essa diferença gente, agora sim eu dei um leve surto nos tops nos crópedes, assim e eu pedi muita parte de cima a primeira foi essa daqui que tem uma manguinha mais comprida já usei ela também tem foto com ela lá no meu Instagram então me segue por lá também porque lá eu posto vários looks com as roupas que eu mostro por aqui tem um tecido super gostoso mais grossinho tem os botõezinhos aqui tem uma abertura aqui embaixo bem lindinha vestiu super bem eu amei e como ela é manga comprida eu sei que eu vou usar bastante agora no outono e inverno essa daqui é tamanho único e eu uso PP&P então acho que até um M deve ficar legal e ela é muito gostosinha eu amei eu usei com calça jeans ficou aquele lookzinho básico e bem bonitinho, sabe? porque ela é basiquinha, né? preta e agora no inverno gente, tem que ter no guarda-roupas daqui porque salva muito na hora de montar look também pra proteger do friozinho, sabe? próxima peça essa daqui eu usaria pra ir assistir o novo filme da Barbie no cinema eu achei muito gracinha, gente ela é peludinha e ela tem estampado aqui, ó ai, muito lindo é do próprio tecido e tinha também a branca com a estampa não, tô falando ao contrário, né? na verdade tinha também a rosa toda rosa com a estampa aqui em branco também era muito bonita mas como eu sou um pouquinho mais basiquinha nas cores eu resolvi pegar a branca essa daqui também é tamanho único e fala sério essa daqui não é a cara de um look bem barbezinha pra ir no cinema assistir o novo filme tô doida inclusive pra assistir só que vai demorar acho que um pouquinho ainda, né? pra sair mas eu super usaria esse daqui pra ir ver próximo gente, não tem jeito ou eu tô de cropped ou eu tô assim de camiseta é difícil eu tá com outro estilo de blusinha a não ser que seja pra trabalhar mas eu amo ai, eu virei do avesso mas já tava certa olha que doida essa daqui também já usei ela é uma graça ela tem um colarinho que eu acho super fofo aqui no meio ela tem um botãozinho e aí aqui ela é aberta no busto e aqui embaixo ela tem um elastiquinho pra ficar um pouquinho mais justinha eu amei, gente ela é tipo um tecido de tricôzinho só que ela é mais fininha vou chegar perto provavelmente vai estourar pra vocês, ó mas pra vocês conseguirem ver bem o tecido corte da manga dela eu achei perfeito ó, dá pra ver que ela é mais fininha que dá até pra me ver aqui do outro lado, né? mas não ficar transparente assim, de mostrar o seio, sabe? eu usei sem sutiã super de boa não me incomoda e eu achei também ela uma delicinha assim, no corpo bem confortável então assim pra usar nos diazinhos mais friozinhos também ela é muito boa e essa daqui também é tamanho único próximo eu tô torcendo muito pra ficar assim perfeito no corpo porque eu tava doida num topzinho assim estilo corset sabe? ele tem a estrutura assim de um corset mas ele não é tão estruturado ó ele é mais molinho mas o corte dele é de um corsezinho ó ele aqui no busto ele tem esse recorte mais pontudinho e ele é desse material assim como se fosse um corinho sabe? então eu tava doida num topzinho assim e esse daqui vamos ver o tamanho eu tô torcendo pra ficar legal porque esse daqui é XS porque como é tomara que caia tem que ficar certinho no corpo, né? não ficar nem largo demais e nem apertado então eu espero que fique bom então vamos ver aí vocês estão vendo aí imagens no corpo que eu sempre coloco aqui atrás ele tem um zíper pra facilitar ajudar a gente na hora de colocar e aqui na parte do busto ele tem um emborrachado sabe? pra ficar mais fixo na pele não ficar escorregando então tem esse emborrachado aqui pra ficar mais confortável não ficar escorregando da pele próximo mais um preto também que preto nunca é demais combina com tudo, né? esse daqui é outro com colarinho também é colarinho que chama isso com essa golinha que eu acho que dá um charme muito fofo eu amo e também tem um tecido mais como se fosse um tricôzinho é mais grossinho do que aquele outro preto que eu mostrei pra vocês agora esse daqui é um pouquinho mais grosso e ele já tem manguinhas e é uma modelagem super fofa também então eu amo assim essas peças mais lisas e esse daqui tem um tecido super gostoso também pra usar agora no outono e inverno e esse daqui também é tamanho único nossa tem várias peças de tamanho único no vídeo de hoje eu nem tinha percebido na hora que eu escolhi mas assim tô apaixonadinha nessa também porque eu tenho uma branca num modelo bem parecido e aí quando eu vi essa preta eu pensei cara eu gosto tanto da branca que eu preciso ter uma preta também então eu amei o tecido super gostoso pra dar um toque de cor peguei esse daqui azulzinho mas se eu não me engano tinha no preto e no branco também mas eu achei esse tom de azul muito fofo porque ele é mais clarinho né ele não é tipo tão aceso então eu amei eu amei o recorte dele ó aqui da regatinha aqui na lateral e aqui ele tem esse corte mais arredondado aqui na frente que eu achei muito bonito e foi esse top que eu usei com a calça branca no evento que eu fui então ficou muito bonita essa combinação eu amei ele ficou lindo no corpo eu amei demais e esse daqui também é tamanho único e também tem esse tecidinho mais grossinho sabe agora que eu vi que tá até sujinho aqui que eu sujei de maquiagem no dia do do evento muito gostosa no corpo também também não usei com sutiã eu sou super desapegada de sutiã gente então assim não ficou aparecendo também então perfeitinha agora pro outono e inverno eu vou ter bastante peças nesse tecido assim sabe que dá uma vibe assim de mais quentinha sabe te dá um confortinho ali a mais no outono e inverno eu acho super a cara de looks mais pro friozinho assim tecidos como esse e é super de qualidade os acabamentos e tudo tô realmente assim bem feliz com essas peças assim nesse tecido e agora bora pro último esse daqui é e não é parecido com o outro que eu mostrei pra vocês ó que tem a golinha aqui também ele tem botãozinho aqui ó que o outro não tem então tem uns botõezinhos aqui tem a manguinha é mais comprida do que a manga do outro e aí aqui na barra ele tem um cordãozinho um elástico pra você puxar e ficar mais justinho sabe esse daqui ele é tecido tipo de algodão mesmo sabe um tecido mais mais fino mas ele é ele é bem gostoso assim só que ele é mais fresquinho sabe acho que é isso que eu quis dizer ele é mais fresquinho mais de pertinho assim pra vocês terem noção do tecido estoura um pouquinho a cor mas pra vocês conseguirem ver com um pouquinho mais de detalhe e esse daqui eu peguei no tamanho S bom gente então foram essas as minhas escolhas desse mês pra trazer pra vocês deixa o like se você gostou e comenta aqui qual peça você mais gostou lembrando que todas eu deixo sempre o link aqui no box de inscrições então se você se interessou por alguma é só pegar aqui o link pra você ir direto lá comprar e claro utilizem o cupom Isabela que vocês vão ganhar 20% de desconto na primeira compra de vocês me segue também lá no Instagram pra gente ficar mais pertinho no dia a dia pra vocês verem os looks que eu monto e posto por lá né com essas peças e claro se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada e eu vejo você no próximo vídeo tchau